Música Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus o meu Senhor Aleluia, glória a Deus Queridos amados, a paz do Senhor Jesus Bom dia Quando você for falar de um grande amor Fale de Jesus Cristo Do amor sacrificado na cruz Para nos salvar Bom dia, eu quero pedir a você Que se inscreva aqui no canal Marque o sininho pra ajudar o canal Quero pedir que você Compartilhe esta mensagem E esta oração Há muitas pessoas precisando Receber a edificação da palavra de Deus Quantas pessoas estão precisando Pessoas que você tem o alcance de alcançá-las Como pastor? Como assim? Você pode através do seu WhatsApp Colocar nos grupos O link Aí o YouTube tem compartilhar Você vai lá compartilha Bota nos grupos Bota no seu Facebook No seu Instagram No seu Twitter E a mensagem vai Levar a corações Que tantas vezes Precisa ouvir uma palavra de Deus Para descansar Amados, eu quero pedir a você Para colocar também na descrição Aí no chat Ou embaixo nos vídeos Para você colocar O seu pedido de oração Nós vamos levar para Israel Em três caravanas Que temos marcadas Para lá com a Atalaiatu A primeira vai começar agora Já terça-feira da próxima semana Nós já estamos embarcando Eu embarco sábado Vou para São Paulo E de lá de São Paulo Vou para Tel Aviv em Israel Depois Jerusalém Vamos dormir em Jerusalém E vamos passar a maior parte do tempo Em Jerusalém Vamos visitar muitas cidades Muitos locais Onde Jesus Cristo Aperou grandes milagres E grandes maravilhas E lá nesses locais O pastor Chico Chagas A pastora Jossanete E a nossa caravana Vai estar orando pela sua vida Não vai lhe custar nada Tá bom? Todos os inscritos no canal Vão estar recebendo orações Da nossa caravana Vamos falar hoje Sobre um assunto Muito importante Na vida do crente Vamos falar sobre perdão Como perdão é importante Às vezes você diz Por que o pastor Chico Insiste tanto em falar de perdão? Amados Porque o perdão É algo tremendo E Deus ama Coloquei aqui Cinco versículos Para você meditar Veja aqui em Marcos No capítulo 11 Versículos 26 e 27 Jesus Cristo falando O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele disse E quando estiverem orando Quer dizer Quando estiverem conversando com Deus Se tiverem alguma coisa Contra alguém Perdoem-no Para que também O Pai Celestial Perdoe os seus pecados Agora interessante Essa observação Mas Se vocês não perdoarem também O seu Pai Que está nos céus Não perdoará Os seus pecados Ou seja O perdão de Deus Aos meus pecados Está condicionado Ao meu perdão Aquela pessoa Aquele irmão Aquele irmão Que me feriu Veja Efésios capítulo 4 Versículo 32 Diz Sejam bondosos E compassivos Uns com os outros Perdoando-se Mutualmente Assim como Deus Os perdoou Em Cristo Deus está dizendo Que um deve Perdoar o outro Como Jesus Foi o perdão De Deus A salvação De Deus Para nós Que estávamos Condenados A morrer No livro Do profeta Isaías No capítulo 43 No versículo 25 Está escrito Sou eu Aqui é Deus falando Sou eu Eu mesmo Aquele que apaga As suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais Dos seus pecados Deus está dizendo Que além de apagar Os nossos pecados Não vai se lembrar Mais deles Meu Deus Que coisa linda Em Lucas No capítulo 6 No versículo 37 Jesus falando Disse Não julguem E vocês Não serão julgados Não condenem E vocês Não serão condenados Perdoem E serão perdoados Os ensinamentos Da palavra de Deus Nos mostra Que nós temos Que ter um coração Receptivo Coração manso Coração meigo Coração perdoador Eu não posso Ver os defeitos Na vida Do meu irmão Da minha irmã Porque eu posso Ter pior do que eles Jesus disse Quando você olhar Para o argueiro Do olho do teu irmão Olha primeiro Para a trave Que está no teu olho Aleluia Glórias O nome de Jesus Em Colossenses No capítulo 1 Nos versículos 13 e 14 Está escrito Pois ele Ele quem Jesus Nos resgatou Do domínio Das trevas E nos transportou Para o reino Do seu filho amado Em quem Temos a redenção A saber o perdão Dos nossos pecados Deus perdoou Os nossos pecados Oh glória Isso me emociona Porque Nós não merecemos Esse perdão Nós não temos Nenhum merecimento No perdão Que Deus deu A cada um de nós Mas nós mesmo assim O temos Sabe por quê? Porque o nosso Deus É Deus Cheio de bondade E nós queremos dizer Para você Meu amado irmão Minha amada irmã Que não perdoar É se manter preso Preso a uma masmorra Que nós mesmos Construímos para nós O rancor Em nosso coração A mágoa Aquilo que nos faz sofrer Porque não perdoar É dissolver o veneno Que está em nossa própria boca E nós não fomos criados Para odiar Fomos criados Para amar Por isso que hoje Nessa mensagem Eu quero dizer a você Perdoe Para que você Possa se libertar Encha o seu coração De alegria De Deus Estar trabalhando No seu coração E ensinando você A perdoar Medite aqui Quando Pedro Falou para Jesus Cristo Senhor Quantas vezes Eu devo perdoar Quando meu irmão Pecar contra mim Sete E Jesus disse Não Pedro Mas setenta vezes sete Vamos assistir esse vídeo Esse vídeo fala muito forte Aos nossos corações Escute Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão Contra mim E eu lhe perdoarei Até sete Não te digo Que até sete Mas Até setenta Vezes sete Por isso O reino dos céus Pode comparar-se A um certo rei Que quis fazer contas Com os seus servos E começando A fazer contas Foi lhe apresentado Um que lhe devia Dez mil talentos E não tendo ele Com o que pagar O seu senhor Mandou que ele E sua mulher E seus filhos Fossem vendidos Com tudo Quanto tinha Para Que a dívida Se lhe pagasse Então aquele servo Prostrando-se O reverenciava Dizendo Senhor Seja generoso Para comigo E tudo te pagarei Então o senhor Daquele servo Movido De íntima compaixão Soltou E perdoou-lhe A dívida Saindo porém Aquele servo Encontrou um dos seus Conservos Que lhe devia Cem dinheiros E lançando Mão dele Sufocava-o Dizendo Paga-me O que me deves Então seu companheiro Prostrando-se A seus pés Rogava-lhe Dizendo Seja generoso Para comigo E tudo te pagarei Ele porém Não quis Antes Foi Encerrá-lo Na prisão Até que pagasse A dívida Vendo Pois os seus conservos O que acontecia Contristaram-se muito E foram declarar Ao seu senhor Tudo o que se passara Então O seu senhor Chamando A sua presença Disse-lhe Servo malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Porque me suplicaste Não devias Tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia De ti Indignado Indignado O seu senhor O entregou Aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim Vos fará também Meu pai celestial Se do coração Não perdoardes Cada um A seu irmão As suas ofensas Nessa mensagem Jesus Cristo Diz para Pedro 70 vezes 7 Pedro Ele estava dizendo Sempre você tem que perdoar O perdão Liberta a alma Enche o coração De alegrias Que o senhor Possa nos mostrar O caminho do perdão Quero fazer uma oração Com você agora E nessa oração Nós vamos pedir a Deus A libertação Nós vamos dizer Senhor nosso Deus E nosso Pai Pai querido Deus amado Nós estamos pedindo A tua direção A direção Do teu Santo Espírito Para nossas vidas Deus Pai Nós sabemos Que essa mensagem Vai de encontro A corações Que tem dificuldade Para perdoar Para liberar perdão Pessoas magoadas Feridas Pessoas que o rancor Arde em seus corações Mas Deus A tua palavra diz Que o teu Santo Espírito Habita nossos corações Visita Paisinho Teus filhos e filhas E enche os nossos corações E enche os nossos corações Da tua santa e maravilhosa presença Oh Deus Oh Deus Nos ensina a perdoar Como o Senhor Nos perdoou Nos mostra Deus O caminho certo A seguir E desarmos Nossos espíritos Nossos ânimos Tira todo rancor Todo ódio Todo desejo De vingança Seu do coração Dos teus filhos e filhas E nos aperfeiçoa No teu amor Deus Pai Visita agora Cada irmão Cada irmã Que está conosco Aqui agora Nós sabemos Que essa mensagem Ela vai de encontro A corações Que precisam Ser trabalhados Libertados Do ódio Do desejo De vingança Das lembranças Do passado E a tua palavra Nos mostra Deus Que é isso Que o Senhor Quer para nossas vidas E nós aprendemos Com Jesus Cristo O real sentido Do verdadeiro amor Abençoa Pai querido Cada um de nós Com a tua sabedoria Com a sabedoria Do teu santo espírito Fala Papaizinho Fala Deus Aos nossos corações E enche-nos Da tua santa E maravilhosa presença É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos No santo nome De Jesus E queremos também Pedir a tua Santa proteção Senhor Para nossa caravana Nos passos De Jesus Pedir que o Senhor Abençoe Todos os irmãos E irmãs Que vão estar Conosco Além em Israel Visitando os lugares Jesus Onde o Senhor Operou tantos milagres Tantas maravilhas E o nosso pedido É de saúde É de bem-estar É de renovação De forças Para cada um de nós É de proteção Para os nossos entes queridos Para que na nossa ausência A gente não tenha A gente não tenha motivo Nenhum para desejar O retorno Mas sim De estar ali Deus Vivendo esse momento Que o Senhor Preparou Para cada um de nós Abençoa Pai Nossas famílias Guardando-nos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E abençoa Nossos dizimistas E ofertantes Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E todos que oram E desejam ajudar A Tua obra Que a Tua mão Esteja estendida Abençoando a todos Que compartilham Esta mensagem E todos Que fazem a Tua obra Junto conosco Obrigado Deus Por tudo E louvado seja O Santo nome De Jesus Cristo Amém Amém Jesus Glória a Deus Queridos Um beijo no coração Das nossas ovelhinhas Olha aqui Como ela está linda aqui Nós vamos nos encontrar Daqui a pouquinho No culto do lar Tá bom? Espero contar com você Fica na paz Que Jesus abençoe A sua vida Hoje e sempre Até daqui a pouquinho Com o culto do lar Compartilha Inscreva-se aqui no canal E ajude o canal a crescer Deus lhe abençoe E lhe recompense Poderosamente No nome de Jesus Cristo Até daqui a pouco Espírito Santo Espírito Santo